Seja bem-vindo a mais uma parte da campanha do Sigvald, o Magnífico, aqui no canal do Zang. Então preparem suas chapinhas, seus cabelos longos, loiros e lindos como o do Sigvald e vamos lá. Bom, na última parte a gente devastou praga aqui, né? E eu estou mexendo o Sigvald pra ir lá pro Vortz agora, pra ele encontrar os queridíssimos elfos que ele tanto adora. Então a gente tá indo pra lá pelo caminho mais seguro aqui, com menos atrição possível. Porque ninguém merece sofrer atrição até chegar lá, né? Então vamos continuar o caminho aqui, de leves. Até tô pensando em atacar um pouco a Bretonha aqui, só pra causar um pouquinho na deles. Então talvez eu até faça isso, só pra brincar um pouquinho. E ajudar os meus vassalos a terem mais espaço pra se expandir aqui. Mas daqui a pouco eles começam a engolir o Império aí, porque se o Sigvald cair não tem mais quem segurar a gente. Inclusive a gente vai pra Sigvald agora aqui. Então vamos descer aqui. E você vai construir esse negócio aqui. No fogo do inferno estão os ferreiros demoníacos. Criadores de carruagens terríveis puxados por criaturas terríveis. Que terrível, hein? Tá, eu só não posso pegar nenhum porque minha manutenção está horrível, né? Mas eu vou tirar mesmo assim dois salteadores pra pegar duas carruagens que eu não ligo da manutenção estar baixa. Eu só quero que a gente tenha um exército forte pra bater em Kisleve. E a guarnição tá bem sinistra. Tem três guardas creio, creme, sei lá como é que lê, creme, creme, três montantes, que é a parte chata, e um morteiro. Que o restante é de boa. Mas isso aí tá chato. Então seria muito bom se um vassalo meu fizesse o cerco aqui pra que a gente pudesse atacar, né? Tô torcendo também porque o nosso portal aí renda mais exércitos pra ajudar a gente na invasão, né? Porque fazer devastação mundial sozinho é impossível. Por isso que eu tenho que torcer pros seus vassalos fazerem alguma coisa de útil. Ah, e você? Eu tava tentando assassinar algum agente do Norsk, né? Mas eu não acho nenhum, então tá meio difícil. Eu só preciso de um mago, velho, qualquer coisa que vocês tenham de Norsk, mas vocês não recrutaram ninguém ainda. Ah, eu tenho ninguém. Vocês não tem mais cidade aqui em cima, né? Então essa facção aqui eu acho que não vai rolar, não. Vou ter que procurar aqui na parte maior de Norsk mesmo. Skelling. Skelling, ataca aqui essa cidade. Vocês aqui também. Você aqui também. Você aqui. Você pode sair mesmo, não tem problema. Beleza. E Saur, onde eu mandei você atacar? Zavasta? Zavasta tá de boa, dá pra ir. Bom, então hoje vamos falar sobre os seguidores dos quatro deuses, começando pelo Khorne. Meu mestre é o começo e ele é o fim. Ele é o mestre dos mortais e o núcleo de nossos corações mortos. Négue-o, nega a si mesmo. Honre-o e reconheça a quem devemos tudo. A saga de Khorne. Khorne, também conhecido como Karneth, o deus do sangue, o senhor do assassinato, o caçador de almas, é o deus da guerra, honra, coragem, raiva, força e ódio do caos. Seu domínio de poder, a branja mais básica e brutal das emoções, sem ciência a cada ato de matar, é dito para capacitá-lo quando mais vicioso e sanguinário, melhor. Dizem que ele sorri de façanhas de bravura, força e habilidade guerreira em chacada de sangue, e é o protetor de orgulhosos guerreiros que se colocam contra as probabilidades e surgem triunfantes através de força e habilidade. Khorne é dito para exaltar os bravos de ambos os lados da batalha, enquanto ao mesmo tempo colocando sua terrível vingança sobre o covarde. De um lado de sua natureza, Khorne é a personificação da honra e da coragem, e para aqueles que puseram sua fé em Khorne, é tão provável que sejam guerreiros honrados quanto um assassino louco pelo sangue. E muitas vezes é que ambos são ao mesmo tempo. Os guerreiros de Khorne, apesar de todos os berserkers enlouquecidos, não adotam nenhuma abordagem engenhosa para matar, pois tais exibições indulgentes servem a apenas para capacitar Slaanesh, o adversário sem honras de Khorne, entre a companhia dos deuses. Isso também é devido ao código guerreiro dos devotos de Khorne, que acreditam que é o guerreiro solene de todo guerreiro a morrer uma morte honrosa em batalha, com espada e machada em mãos. Khorne é o segundo mais velho e talvez mais poderoso dos deuses do caos. Khorne é conhecido por mil e mil nomes no norte, e ele é conhecido como Karnefi, Akihar, Khorne, 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 o machado pai, o pai do sangue, o pai do lobo e ainda outras incontáveis multidões de títulos e aspectos. O deus do sangue é adorado por quase todas as tribos do norte, pois os nórdicos são um povo guerreiro que exaltam na disputa de armas, particularmente os norte-canos, que mais ansiosamente abraçam o chamado de Khorne, A Guerra Eterna. Ok, mais portais para a gente aí, Tizarina, espero que você não se importe de eu fazer um cerco aí agora. Bom, faz só uma toa então, se ele quiser me atacar em campo aberto é até melhor, porque eu consigo pegar essa artilharia dele mais fácil. Bom, Sigvald. A Baritônia não está por aqui. Ela está com três povoados, o outro é Marimburgo? Não. Pode ser aqui, Artois. Não também. De qualquer forma. Ah, eu preciso incorporar ainda esse feiticeiro do caos no exército, né? Eu acho que atacar a Baritônia ia ser só mais um atraso para a gente aí, então vamos seguir mesmo o caminho aqui. Vamos direto para o Vortz. A gente vai ter mais guerras por lá. Eu vou abrir tanto portal ali que vai sair um caos para todo lado. Tá, agora é só achar algum herói do Norsk aí, porque tá difícil. Os vassalos estão até que bem movimentados aí. Gosto assim. Falaram para transformar os orcs em vassalos aqui do Evermay. Pode ser. Não tenho nada contra ainda não fazê-lo. Acho que dá para acreditar que é possível. Quero saber também se a invasão dos anões do caos vai vir como vassalos minha, porque eu nunca testei jogando com a campanha do caos, né? Seria legal. Seguidores de Tizente Não pergunte qual criatura grita durante a noite. Não questione quem espera por você na sombra. É o meu grito que te acorda durante a noite. É meu corpo que se agacha na sombra. Eu sou Tizente e você é o fantoche que dança ao meu ritmo. O livro de Tizente Tizente, conhecido também como Deus Corvo, trocador de maneiras, o grande conspirador, Deus da magia, mudança, esperança, destino, mentiras e enganação do caos. Ele é o fluxo encarnado. Um demônio é um deus que sozinho encarna verdadeiramente as terríveis energias e momentos do caos. Ele tem uma forte reivindicação para todos que professam adorar os deuses do norte, pois sem transformação o guerreiro não pode ascender a grandeza. Os deuses não podem conceder suas bênçãos e os vivos não podem morrer. Ele é o grande feiticeiro do caos e portador da mudança. Para não cometer erros, a mudança é incessante. Opa! Então a Catarin realmente veio me atacar em campo aberto. Vamos lá, Catarin. Mais uma brincadeirinha em campo aberto. Ok, a única parte ruim desse cerco aqui é que a batalha é cheia de florestas, então pode ser que me atrapalhe bastante. Mas eu não tenho artilharia, quem tem é eles, então a gente vai para cima. E a gente vai manobrando as cavalarias ali conforme a necessidade. Eu acho que eu não devolvi o cavalo para você, né cara? Ah, não, devolvi sim, então beleza. Então você vai ser o grupo 1. As carruais vão ser o grupo 2. E você pode ficar com eles aqui. Grupo 1 também. Objetos, fiquem aqui. Regimento enombado, fica aqui. Você também poderia ficar liderando uma investida ali, né? Mas eu vou deixar você aqui com a galera. Então, começa e vamos dale. Catarim, Catarim. Esconde aqui vocês. Como que a Catarim escondeu, mano? Olha a distância que a gente está dentro. Você vai pegar a Catarim aqui também. As fantarias seguem com tudo aí. Como que a Catarim fugiu, gente? A Catarim ficar parada ali atrás, não entendi muito bem. Mas tá, né? Catarim, para de fugir. Nossa, mas tomou uma paulada do cara que quase morreu, mano. Olha isso. Meu Deus, velho. Matou. Matou. Deu tempo nem de pensar. Aqui está a linha. A linha da morte de vocês. Bom, pode-se jogar aqui. Cadê aquela guarda Kremlin? Ah, tá aqui. Eu estava aqui me perguntando. O grupo das carruais aqui pode chegar aqui também. Pega esses besteiros. Vocês aqui. Pode-se jogar aqui. Vamos ali pegar essas... Infantarias deles. Estão quase fechando aqui. Então, os pistoleiros deles vão ficar presos. Aí, ficaram presos. Agora, é só pressionar aqui. E matar todos. Vamos jogar aqui um debuff geral nas plantarinhas deles. Todas as plantarinhas fortes estão aqui. Ih, rapaz. O que eu joguei aí? Que eu nem vi. Ah, essa aqui é de dano. Quase que eu joguei em minhas unidades. O que isso faz? Vamos ver. Que isso? Eita, o preula, mano. Que que é isso? Nunca vi essa magia. Adorei, mas nunca vi. Então, vamos dar uma franqueada aqui com as carruagens. Pode deixar que os arqueiros aí morrem facinho. Começando nesses montantes aqui. Vamos dar uma franqueada aqui. Olha aí que a Katarina passa vergonha. Mais uma vez. Todo mundo já está correndo aí. Gisleve tem que abraçar os poderes destruidores. Chega de lutar. Tá, aqui fugiu todos os arqueiros. Estavam colados na linha, né? Já era de se esperar. Três aqui. Vamos perseguir aqui, guys. Quanto vocês conseguirem? Principalmente as montantes aqui. E a guarda, creio, aqui também, se conseguir. Seria muito bom. Não tem nada que tirar a velocidade deles, né? Só tirar armadores aqui. Ah, tá bom. Deu pra machucar muito os arqueiros desses. Esse aqui tem quantos? Ah, tá bom já. Ok. Então deu pra matar praticamente todas as franqueiras fortes dele que estavam me preocupando. Vamos sacrificar ainda. Pra ganhar mais dinheiro. Gisleve eu vou devastar pra ver se eu ganho algum bônus dos eventos lá do Caos. Provavelmente sim, porque Gisleve é uma cidade importante. E eu coloco um posto nas outras duas cidades da província. Mas eu quero deixar um portal em Gisleve. Pra ficar mais chance ainda de aparecer algum exército do Caos, né? Porque quanto mais vier, melhor pra gente. Por favor, não perca esses dois exércitos. Ok, defensor confiante. Caiu uma lourdes aqui e ali. Comece a cavar. Conquistou vitórias em várias batalhas defensivas. Liderança mais 2 ao defender. Dimensão da hora de liderança mais 10% ao defender. Abdutor. Você, meu amor, vale uma fortuna. Sim, de fato. Pedi o resgate pelos prisioneiros após as batalhas várias vezes. Renda dos esporos após as batalhas, mais 5%. Excelente. E agora coloquemos aqui mais a hora de liderança pra você. E acho que Gisleve encontrou seu derradeiro fim agora. Não, ainda assim tá... Como que você tá vivo, minha filha? Um de vida. Eu juro que a gente desceu a espadada em você, mas enfim. Oxi. Tá, vamos explorar e devastar. Gisleve queima. Opa, apareceu vários portalzinhos. A capital da terra de Gisleve, uma vez quebrada, não haverá nada para impedir os surgimentos do caos. De engolfar os impérios mortais do sul. Audaz. Esse indivíduo não é covarde. Ele viu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Bônus de vestido, mais 2%. Liderança, mais 3%. Pergaminho da pedra. Muitos magos se lembram de um feitiço antigo capaz de mover montanhas. O ataque pétreo. Possuído. Almas que de fato foram abençoadas pelos deuses. Não são exatamente crias, mas ainda assim receberam muitas dádivas. Tá, aqui. Eu falei que ia ser focado em salteadores. Então, coloca aqui. Pra você, treinamento já tá no máximo. Coloca... Eu não sei o que dá isso aqui. Porque não fala que dá bônus nenhum. Então, não sei se vale a pena pegar. Eu acho que não. Mas como... Sei lá, coloca. Vai aqui, dá alguma coisa. Tá, só não tá mostrando lá. Danto preferente, mais 10. Bônus contra grande, mais 20. Ataque corpo a corpo, mais 10. Tá. A alabarda é uma mortal mencionada em muitas sagas e lendas. É uma arma terrível que não dá chance para ninguém que está em seu caminho. Realmente, a alabarda é um negócio mortal. Bom, eu poderia ter colocado aqui alguns salteadores, né? Vamos juntar aqui vocês. Depois de ler que o Khorne é rival dos Lanete, acho que eu não vou pegar os campeões de Khorne, não. Acho que os Lanete não ficaram muito felizes se eu fizesse isso. Opa, já tem aqui um exército grande esperando para me receber, hein? Assim que eu gosto. Acho que eu não vou conseguir desembarcar no próximo turno ali. Acho que sim. Não, sei que o Voj não fez muita coisa nessa parte ainda, gente, mas é porque ele está viajando. Ok. Nossa manutenção está em zero. Porque, sei lá por quê. O que eu ganhei aqui de Kisleve? Mais alcance de movimento, mais linha de visão de campanha. Só que diferente das outras facções, o bônus que você ganha para o Khorne, ele dura certos turnos. Provavelmente porque qualquer facção depois pode vir aqui e pegar Kisleve de volta, né? Se vem Demasus de novo. E aí você ganha isso. Só que eu entendi essa penalidade aqui. Que deveria ser um bônus, né? De manutenção, não uma penalidade. Mas enfim. Entendi, não. Bom, só passamos o turno. Ele tem uma forte reivindicação para todos os que professam adorar os deuses do norte. Pois, sendo que a sua formação, o guerreiro não pode ascender à grandeza. Os deuses não podem conceder suas bênçãos e os vivos não podem morrer. Ele é o grande feiticeiro do caos, portador da mudança. Para não cometer erros, a mudança é incessante e gritante. É a natureza mais verdadeira do caos. E o caos é a fonte de energias espirituais que os mortais em sua superstição denominaram magia. De um lado, de sua natureza tizente também é a personificação da esperança. Pois a personificação da esperança em seu sentido mais verdadeiro é a da mudança. Uma mudança para o melhor. Tizente é também o deus do conhecimento. Como mostra que quando uma pessoa tem uma necessidade insaciável de buscar conhecimento. E as respostas aos mistérios do destino e do mundo. Frequentemente influenciam a influência do tizente. Somente tizente é quem ainda tem a verdadeira chave desse conhecimento terrível. E seu preço é muito alto. Para todos aqueles que realmente adoram o tizente. Eles sabem muito bem que todos e cada um deles não são nada além dos peões em seu jogo para flanquear seus irmãos das trevas e provocar a queda de toda a civilização. O deus corvo recompensa seus seguidores com loucura, insanidade e poder. E após a morte, seus espíritos são trazidos a seus salões para servi-lo por toda a eternidade. Ainda o deus do corvo não trama para a realização de algum fim. Mas em vez disso, se esforça para criar um tumulto interminável por si só. Afinal, o tizente prospera com essa mudança anárquica. Aqueles que são os mais próximos deste deus da magia e da mudança são aqueles que se interessam pela arte das trevas da magia. Xamãs e feiticeiros são talvez os mais verdadeiros discípulos de Tizente. Pois eles possuem e canalizam a própria essência da mudança. Que é a magia e sua influência corrompedora e mutante sobre o mundo e aqueles que vivem dentro dele. Então, pegaram uma cidade. É bom que assim eles recuperam o exército. A única parte ruim é que eles fecham o portal fazendo isso. Uh, freak! Vem brincar aqui também, vai. Então, forte de a cova aí. É meu próximo alvo. Sigvald, finalmente parece que você vai ter uma emoção aí no episódio de hoje. Não tem aliados, está em guerra com a Leonese. Leonese é o melhor de seus problemas atualmente. Vamos lá esmagar essa galera aqui só para começar a brigar com os elfos. E criar o nosso primeiro posto aqui. Ok, bom. A parte chata aqui vai ser os arqueiros, né? Porque a força dos elfos nobres está na ataca de distância, para variar. Então, vamos colocar aqui com o bucha de canhão nossos guieiros do caos. Então, os guieiros do caos que vai ser a bucha de canhão. Então, eu tive que fazer um corte aqui, que tocaram a campanha aqui em casa. Então, eu peço desculpas. Você de arma grande pode ficar aqui. O escolhido aqui também. Aí, um de arma grande aqui de cada lado. Dos escolhidos. O de alabarda fica aqui. O outro de alabarda aqui. Campeões aspirantes nos lados. Sigvald junto com os seguidores de Slanesh. Eles vão ficar aqui no meio, porque vocês vão chegar destruindo todo mundo no meio, porque vocês são muito fortes juntos. Então, é isso. Começa. Mira em qualquer arqueiro deles. E o restante pode ir para cima. Já vi que tem uma cavalaria vindo pela... Pela lateral direita aqui. Essa aqui é a 2 Lirianos. A gente vai tomar muita flecha para chegar perto deles. Tá, aqui vocês já podem se jogar aqui. Eu vou jogar, na verdade, um para cá. Um para cá. E o Sigwald pode vir no meio. Vamos ver a força dessa galera aqui. Esse daqui não brinque serviço não, velho. Eles vão fazer muitos estragos nessa galera. Tá, vamos dar uma força aqui, ó. Flanqueando esses arqueiros aqui, para nossas infantarias alcançarem. Quantas kills já? 33, 29. Tá, atirei outro grupo aqui agora. Mas ela dá o som que faz quando eles batem. Só pode ter um cara com chapinha bonita nessas terras. E não são vocês. No máximo Legolas, mas ele não existe nesse mundo. Então... Cris do caos, sai daí. Muito pequeno para vocês. Tá, sai daí vocês também. Perdendo ali um grupo com muita vida. Quase desses arqueiros. Eles quase não se machucam. 63 kills. Ajuda a parar essa galera aqui, porque senão a nossa fantaria não alcança. Esses caras são bom perseguir, porque eles são muito rápidos. 60 de velocidade em um grupo de fantaria. Esse aqui tem tipo 28 aqui. O que é esse aqui? Siga, eu vou até matar esse cara aqui. Siga, eu vou matar esse cara aqui. Isso, para no meio aí pra ficar tancando flecha mesmo. Ainda tem pequeno que eu não vou brigar aqui, caramba. Não pode deixar só esses seguidores da net brigando aí, gente. Vem pra cá. Vem pra cá, aqui, aqui. Vamos flanquear ela do outro lado lá. Tá difícil alcançar essa galera ali, viu? Tá vindo pra cá vocês. Crianças do caos, espera aí. Você pode até segurar a linha de frente, mas não por muito tempo. E acho que desistiram, finalmente. Porque ficar perseguindo a arqueira é um saco, obrigado. Vou dar uma olhada aqui. Olha aí, velho. São muito rápidos. Essa é a unidade que vale a manutenção, viu? É rápida, é forte, bate em área. É cara, mas vale a pena. Olha essas kills, velho. 200, 120, 30. Tá preu, velho, velho. Ok, esse vórtice aqui vai ficar cheio de cidades do caos, então vamos corromper e ocupar. Lâmina do pavor. Essa lâmina foi roubada de uma bancheira tumba que entoava uma canção de linar sombria para uma criança perdida. Agora a lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo. Possibilidade de ataques de magia causa medo e pavor. Secretário. Sérgio do caos não se restringe às nortistas bárbaras. No reino dos mortais aceita secretas que veneram os deuses verdadeiros e assim nossos planos se desdobram. Essa eu já li também. Magistrado também já li. Aqueles seguidores que vêm toda hora, né? E aí sempre acontecem em uma campanha. Que isso, não coloquei nada não. Oxi, nem cliquei nada. Egocêntrico. Manutenção reduzida 9% para todas as unidades é muito bom. Movido por luxúria. Sigvald inspira devoção fanática em seus seguidores, pois eles sabem que após a batalha poderão saciar seus desejos mais profanos sem o menor pudor. Então é aqui mesmo. Eita, manutençãozinha boa agora. Vamos dar, hein? Bom, então aqui em neblinar já vai ter um porto que dá 100 de renda, né? Eu vou querer construir mais um negócio que dá renda. Assim eu ganho 200 aqui. E foco na guarnição em Thor Coruale. Que é onde vai surgir as rebeliões. Assim a gente pode manter uns exércitos melhores e fazer mais exércitos. Então eu já andei nesse turno, né? Então passemos o turno. Vamos agora para o meu preferido. Seguidores de Nurgle. Bubo, catarro, sangue e vísceras. Furúnculos, estragos, podridão e pus. Bolhas, febres, feridas, chorosas. De suas feridas derramam fermento. O canto de Nurgle. Nurgle, também conhecido como o senhor da praga, o senhor da pestilência, o senhor da voz e o pai de todos, é o deus caótico da doença, decadência, destruição e morte pelo renascimento. Ele é o mais velho dos quatro deuses do caos e é o mais diretamente envolvido com a situação dos mortais, particularmente os humanos que sofrem tão intensamente do medo da morte. De fato, Nurgle é sem dúvida o mais antigo dos deuses do caos, pois o processo de morte e decadência é tão antigo quanto a própria vida. Quanto as primeiras formas de vida viveram no universo, elas viveram e depois inevitavelmente morreram. E desta morte veio o primordial Nurgle. De um lado de sua natureza, Nurgle é inesperadamente também o deus do renascimento. Afinal, a decadência é simplesmente uma parte do ciclo da vida, sem a qual nenhuma nova vida poderia crescer. Da mesma forma, Nurgle é também o deus da perseverança e sobrevivência. Enquanto aqueles que desejam espalhar decadência e corrupção estão certamente entre seus seguidores, há também aqueles que desejam resistir, para se tornarem resistentes o suficiente para lidar com as dificuldades e oportunidades apresentadas por um mundo indiferente. Muitos dos afetados pelas varíolas de Nurgle geralmente se revoltam para ele a fim de escapar da dor causada por doenças e enfermidades. Enquanto outros três deuses do caos têm pouco cuidado com seus seguidores, é Nurgle quem coloca um amor em comum, admiração e fé naqueles que se seguiriam seus passos arruinados. Fora de todos os deuses das trevas, Nurgle é talvez o menos adorado entre as tribos do norte. A adoração de Nurgle só é feita quando pragas e doenças são predominantes entre seus povos, pois fazê-lo de outra forma simplesmente traria as mesmas doenças sobre suas terras. Nesse estado terrível, as tribos nórdicas frequentemente apazigam o Nurgle por oferendas de presentes ou sacrifícios, de modo que ele os poupasse de suas doenças. Aqueles que abraçam esses dons recebem uma constituição inacreditável contra todas as doenças e contra as armas mortais. Somente as armas mais poderosas ou a mais letal das feridas podem ter a chance de derrubar o seguidor de Nurgle para sempre, e até mesmo aproximar-se de tais seguidores muitas vezes tragaria a morte para o próprio agressor. Caraca, velho, os pedreiros do caos estão sinistros! Boa, caralho! Só orgulho dessa galera. Vai ter rebelião na fossa fernal, de boa. 16, velho, tinha 16 malandas aqui? Não tinha 16 malandas aqui, nem ferro. Deixa eu ganhar alguma bandeira do caos, deixa eu ver. Bandeira das ermidas. Ermidas. Tá, isso é interessante. Já tá corvado por mais seis, coloca pra cavalaria, que esse negócio tira velocidade. E aqui a gente pode corromper e ocupar, fazer um forte aqui. Bandeira das ermidas. Cozida a partir do vento e do frio, essa bandeira causa um toque gélido no coração daqueles à sua frente, minando a vontade e a capacidade de lutarem. Ok, Kislev foi destruída. Coloca aqui dinheiro. Guarnição. Sucesso. Sigvald. Vamos para Thor Coruale agora. Será que você alcança esse turno? Não. Então, só se aproxima aqui. Já posso construir negócios feiticeiros? Posso. Eu vou ganhar mais corrupção do caos na província, o que é interessante. Ou poderia simplesmente reduzir mais ainda a manutenção do exército, né? Também seria bom. Mas eu preciso fazer a missão, então coloco isso aqui. Depois a gente pega mais crescimento e tem muito espaço para construir ainda. Se precisar, depois eu desconstruo alguma coisa. Qual que é o outro objetivo da missão? É só atacar o carinha de Norska, né? Que eu não acho de nenhum herói Norska, velho. Só tem eu, tá ligado? Não é possível que só tenha eu de guerreiro aqui, de herói. Cadê os xamãs do exército? É, sei lá. Seguidores de Islanesh Através das almas dos seus irmãos e irmãs, eu tomo o meu lugar entre os três. Através do seu prazer, eu subo o meu trono. Prazer, pelo amor de Deus. O verso de Islanesh Islanesh também conhecido como o príncipe negro, o príncipe do prazer, o senhor do excesso, o príncipe perfeito e até mesmo o príncipe do caos é o deus do caos do prazer, paixão, amor e decadência. Islanesh é o deus das trevas dedicado à busca da gratificação terrena e à derrubada de todo comportamento decente, bem como ao hedonismo e ao prazer por si só. Ele é o deus da obsessão, o mestre do excesso em todas as coisas, da glutonaria, a luxúria, a megalomania. De todos os panteões, Islanesh é o mais novo dos deuses do caos, pois as complexas emoções do amor e da decadência só podem existir nas mentes de raças inteligentes. De um lado de sua natureza, Islanesh é a personificação do amor, da paixão e da arte vibrante. Aqueles que se envolvem com tais emoções são geralmente aqueles de artesãos, dançarenos e nobres extravagantes dos reinos do sul. No entanto, ele também é a personificação do rubris, orgulho e dor. Cada respiração é uma oportunidade para absorver um novo perfume. Cada copo levantado é uma chance de saborear um novo sabor. Em cada campo de batalha, cada golpe de espada pode trair um grito de dor nunca antes ouvido. De seu brilhante palácio, o senhor do excesso revela cada nova sensação descoberta. Ele orienta os habitantes do mundo a avançarem sempre em direção a novas alturas de sensação, sem formas de limite moral. Ao contrário da influência dos outros deuses do caos, a influência de Islanesh é a mais prevalente entre as nações civilizadas do velho mundo. As tribos guerreiras do norte têm muito pouco tempo para se satisfazer e seus desejos, pois todo momento é uma simples luta pela sobrevivência. Como resultado, talvez os discípulos mais numerosos de Islanesh sejam oriundos dos povos decadentes do sul. É somente a partir daqui que uma pessoa pode se entregar aos prazeres da vida, como belas obras de arte, delícias culinárias, roupas extravagantes e os prazeres da carne. E ninguém tem tempo e riqueza para se entregar até os prazeres do que a mais rica nobreza. Tá. Então eu vou parar por aqui. Na próxima parte eu vou falar sobre a parte militar dos exércitos do caos. Mas por enquanto a gente para por aqui. A Safri se juntou aos nossos inimigos, a convite de Kotiki. Quem sai perdendo é eles, né? Só pega a cidade aqui. Aqui a gente vai fazer guarnição. Espada investida. Encontra ela nas mãos de um guardião morto há muito tempo. Essa espada orienta o portador, tornando o combatente mais hábil. Bárbara já ali. Tá, pode melhorar essa aqui. Vai dizer a manutenção da cria do caos. Já que eu tenho mão no exército, pode ser útil. Nascido para servir. Estiloso. Põe estiloso. O que acha dessa armadura em particular? Creio que o ouro realça as minhas maiores qualidades. Todas elas. Armadura mais oito. Defesa corpo a corpo mais seis. Ok? Para todo o exército? Excelente. E vamos pegar aqui um feiticeiro do caos. É feiticeiro mesmo, né? Sim, feiticeiro do caos. Pode ser um do... Do metal. Do metal é mais legal. Então eu vou ficar com o do metal mesmo. Liderança. Vente de magia. Pode ser esse aqui. Pode ser começar a montar um exército pequeno aqui para atacar as facções também junto comigo, né? Já que ali eu estou cheio de vassalos e ali no vós não tem ninguém. Aqui a gente pode atacar Nagenhof. Já que está aqui desprotegida. E abrir mais um portal para o caos. Pergaminho de drenagens. Pergaminho, machado e surrado não pode ser segurado com as mãos. Já que ele surga qualquer ciência, inclusive poderes mágicos. Agressor confiante. Confiência é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Violador. Se indivíduo não poupa a vida de ninguém até usurpar tudo. Apenas a morte pode detê-lo. Devastou vários povoados. Cor dos deuses. Não, coloca aqui ainda nos salteadores. E aqui para você, Johan, coloca ataque corpo a corpo. Pode acampar aí para recuperar o exército. Tem algum equipamento melhor aí para você? Deve ter, né? Não. Arma. Ataque de magia e causar medo e pavor. Seria bem interessante. Porque eu já causo medo, né? Então coloco essa lâmina do pavor. Amuleto de Opala. Melhor colocar esse aqui que dá a recença global o tempo inteiro. Colório de Penas é muito bom. Então pode deixar. Mobilidade de Passeio de Frenesi. Vai ser útil. Spoiler pós-batalha. Baixas. Acusos de construção reduzidos. Não, é corrupção do caos mesmo. Para você. Taxa de pesquisa. É só isso mesmo. Pode deixar assim. Tá. Lembrando que os padrinhos podem renomear as cidades. Então se os padrinhos tiverem nome criativo aí para as cidades com a temática do caos, sinta-se à vontade. Tá. Só passar o turno aqui. Mais algumas cidades e dá para começar a montar aí um... terceiro exército. Vai declarar a guerra também. E eu vou levantar em guerra com todos os elfos, já já. Só acho que já podia surgir outro exército do caos aí para ver. para mim, pelos portais. Lembrando que você pode dar uma olhada nos links aí da descrição do vídeo. Que pode ter uma coisa que te interesse. Inclusive minha coletânea atual de modos que eu estou usando. O Discord do canal também você encontra aí. O Instagram, caso você queira me seguir lá. Então tem bastante coisa aí. Tem o link do Magazine Luiza também. Se você quiser comprar alguma coisa no Magazine Luiza e ajudar o canal, você pode comprar por esse link que está aí embaixo. Que você me ajuda. Ainda sem nenhum herói aí, né? Mas ninguém recrutou nenhum maguinho, velho. Que triste, cara. Tá difícil, hein? Só para eu cumprir a missão. Sai daqui rapidinho. Entra com você aqui. Pode até ficar um tempo aí para ganhar level, vai. Desloque é um personagem para a seguinte província. Monte Goromadi. O feiticeiro brada como um maníaco sobre as visões e a ele conferidas pelos poderes destruidores. O discurso de lagos de sangue, borboletas cristalinas, jardins de putrefação é ainda enriquecido por uma chuva de perdigotos. Sigvald deixa sua mente vagar por refletir acerca de suas mãos impecavelmente bem cuidadas. Contudo, ele é trazido de volta quando a ladainha do feiticeiro evoca a imagem de um grandioso senhor vestindo uma reluzente armadura de ouro místico. Emperve a passagem do tempo ou o menor grão de terra, e em volta por uma fragança de primavera, mesmo na nevasca por onde ele marcha, liderando a grande armada do caos. O solo abre caminho ao guerreiro e seus pés flutuam logo acima da superfície para que suas botas jamais toquem na imundície de um campo de guerra. O feiticeiro ainda tagarela sobre as qualidades defensivas da fabulosa armadura, mas Sigvald não dá ouvidos e interrompe o homem abruptamente, ordenando-o que inicie as investigações. Tá, inclusive achei um agente aqui. Então a gente vai pra lá pegar ele. Porque finalmente surge um cara pra pegar. Mas se fosse o Adalharj até atacava, mas já que não é, eu vou só ignorar. No próximo turno acho que eu alcanço ali já, né? Então eu vou só acampar aqui. E o meu outro exército... A gente não alcanço aqui. Sempre lembro bem, essa facção tava com um exército cheio, né? Mas aparentemente já era esse exército cheio dela. Eu acho que eu vou vir aqui e transformar os orcs em vassalos agora. Só estamos com dois povoados? Três. O terceiro provavelmente é o que dá de cara que cada que fica aqui embaixo. Então vai ser meio chatinho pra lá. Mas eu tenho que atacar eles. Então vamos lá. Pra pegar o Canhão dos Infernos... Quanto que é a manutenção? 120? Vou pegar uns dois. Tira esses dois caras aqui. O Canhão vai ser bem útil. E pra começar a ganhar level e crescimento, eu vou já recrutar o senhor aqui do próximo exército. Que vai ser um senhor do caos. Um exército focado em anões do caos. Então pode ser... Deixa eu ver... Não, pode ser esse aqui mesmo. Esplendor diabólico. Ragnar bubônico. Já pode tirar esse aqui. Que a gente vai construir o negócio dos anões do caos aqui. Então por enquanto ele vai ficar só ganhando crescimento. E leva, né? Mas eu tenho que torcer muito pros meus avançados conseguirem devastar bastante povoada ali. Em cima pra que a devastação mundial dê certo. Porque senão vai demorar muito. Tô até pensando se... Já que eu vou ter que fazer duas coisas mundiais, né? Se eu faço uma terceira campanha sem dominação mundial. Só pra gente... Não ficar com duas campanhas... As duas mesmas campanhas por muito tempo. Já que vai demorar mais do que as campanhas que eu normalmente faço, né? Então eu tô pensando em fazer mais uma votação de... Campanha pra gente fazer três campanhas. Aí uma eu não faço dominação mundial, né? Só pra gente ter uma rotação de campanhas aí. E aí fica mais dinâmico as paradas. Boa, meu vassalo derrotou o exército de Nordland. Muito bem. Isso aí, véi. Vamos destruir Nordland. Kislevi voltou aparentemente aqui a atacar meu vassalo. Então vamos pra cima deles. Voltou em Zavastra. A tizarina já tá causando aqui. Daqui a pouco você morre de novo, tizarina. Laionese, só porque eu subi duas cidades aqui do inimigo deles, eles estão achando que vão ganhar a batalha, né? Ah, tá de boa, vamos ficar aqui andando do lado do deserto do caos, tá super tranquilo. Tá completamente maluca. Essa que é a hora de Bucilom pegar ali a cidade de Laionese. Mas estão indo pra cima de Bordelô, sei lá por quê. Só a fumacinha de Kislevi ali subindo. Aparentemente meus vassalos vieram matar a rebelião, então nem precisei fazer nada. É bom que eles ganham experiências. Mas a rebelião ainda tá viva, então acho que dá pra atacar ali. Com a ajuda da guarnição. Bom, Lirion foi destruída, então menos um elfo nobre pra eu ter que me preocupar. O olho se abre ainda mais. Os deuses do caos enxergaram o campeão, mas cada um tem suas preferências. Nurgle deseja as temperadas terras ao sul, perfeitas para receber as pragas nas viabundas dele. O Slanesh almeja o Géli do Norte, onde os indivíduos buscam uma cama quente. Uma oferenda ao pai da peste. Desenho do Príncipe do Escuro. Com certeza desenho do Príncipe do Escuro, porque afinal a campanha é Slanesh, né gente. Tá, vamos aqui pra Torre Vireze. Só matá-los. Com certeza vou libertar a facção de elfo mesmo. Cria do Destino. Ex-campeões com dons mutantes recebidos no próprio Reino do Caos, agora invocados de volta ao mundo mortal para espalhar o terror. Agora vamos colocar aqui Egocêntrico. Sim, eu sei, de fato. Sou um espécime perfeito. Levante um pouco o espelho. Levante. Assim tá bom. É, bom, o personagem que eu tô deslocando é o mês que eu vou fazer a missão lá, então não preciso nem me preocupar muito com essa missão, né. Eu tô indo em direção ao maguinho deles lá e eu vou chegar pra cumprir a missão da mesma forma. Aí eu não tô com alcance, infelizmente, pra atacar ele com o exército da guarnição junto. Tá, eu preciso de dois crescimentos. Sem acampar vai demorar um pouco. Eu vou ficar aqui do lado de fora acampado. Já que não dá pra ficar dentro da cidade, né. Aí eu pego o crescimento mais rápido. Bom, a gente tá parado recrutando o caillon dos infernos, então aproveita e melhora aí. E acho que é isso. Os exércitos estão bem espalhados aí. Esse exército que eu vou montar dos anéis do caos, eu pretendo andar ele lá pela região dos elfos negros. Pra transformar aquela última tribo de Norsk em vassalo e começar a atacar os elfos negros. Assim eu tenho três ataques em três continentes diferentes. Aí acelera um pouco a nossa devastação mundial. Assim ninguém fica forte. Só a gente. E provavelmente eu pego um elfo negro de vassalo também, já que os elfos negros eles têm costume de trabalhar com o caos, né. Mas aí o quarto exército que eu montar, eu vou mandar ele pra atacar ali a região do Velho Mundo, que é a mais extensa, né. Mesmo tendo vários vassalos ali, a gente vai precisar de bastante gente pra devastar essa região logo. Belenar, tentando vir aqui ajudar os elfos, não vai conseguir fazer nada, né. Nordland morreu. Mais uma facção do Império que se esvai. E aí Amém. 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 Boa vassalo. Ele tá vivo o cara aí. Tem que matar mano. Já vi que essa facção do Barsonling gosta de um xamã com pele de urso né velho. De urso não, de lobo. Todo um exército deles tem um senhor desse. Tecnologia pesquisada, sangue para o Deus Sangrento. O Deus Sangrento jamais se cansa de ouvir os gritos de guerra com seu nome. E é uma hernia de spoiler pós-batalha. O que mais eu posso pegar aqui de bom? A frequência de movimento de campanha é muito útil, então vamo lá. Juras aos deuses do escuro. Construtor, construa sobre os ossos e resta seus inimigos derrotados. Esteve presente nas regiões e acompanhando também das construções. A pena que a gente não tem instância de emboscada né. Seria tão bom. Bom, aqui já terminou de construir a nossa guarnição né. Vai ter rebelião. Vai ter rebelião muitas vezes aqui, mas tá de boa. A nossa guarnição é bem forte e ela aguenta. Infelizmente eu não alcanço vocês meus queridos. Mas, posso chegar pertinho para dar um oi. Canhões prontos. É hora de avançar. Não tão perto. A Zavasca ainda tá viva aí. Eles atacaram mas não destruíram. Quero saber. Quero saber cadê o portal de praga e quis leve trabalhando aqui. Vamo lá velho. Você não dá para construir nada ainda né. Eu acho que o que sobrou do exército aqui você consegue matar não. Então. Aí. Aí. É bom que ganha level. É bom que ganha level. Coloca. Aqui. O próximo motor já vai dar para construir. O negócio dos anões. Aí começamos o nosso exército. Os anões do caos vão ser perfeitos para bater no império. Os elfos estão tentando se unir aí através de uma aliança militar. Pena que não vai ser suficiente né. Eles mal sabem o caos que está acontecendo lá no império. Eu estou confundindo a cor do meu vassalos com o Rochland aqui. O Grae é ninguém. Também é verdinha. Tem que declarar guerra em Rochland. Para os meus vassalos atacarem. Senão eles não vão atacar. Bora aí Gil. Você e o Ulfric estão devagar mano. Vocês são a maior facção de Norsk aí e estão devagar. Olha a ousadia. Ele vai passar direto e pegar aquela cidade do porto. Que eu não coloquei guarnição. Que eu queria focar em dinheiro. Então basicamente vou ter que colocar guarnição em tudo. Porque senão eles vão ficar procurando essas brechas aí. E aí meu vassalos se encerrou. E aí meu vassalos se encerrou. Aí caraca mano. Meus vassalos estão sinistros velho. Caraca. Matou um gerdo Boris de 20 unidades velho. Aí sim. Só a orgulha dessa galera. Eu vou declarar guerra em Rochland agora. Para que a gente consiga aí. É atacar o Império inteiro. Eu achei que a gente já estaria em guerra com todas as facções do Império. Mas aparentemente em Rochland não. Interceptação do Subterrâneo. Bom, esse Frenesi aqui. Eles já tem Frenesi. Então não adianta colocar para eles. Pode colocar... Putz, seria muito bom colocar para... Quer saber? Coloca esse estilo em Aura para você. E o Frenesi a gente coloca para essa Cavalaria aqui ó. Porque com o Frenesi eles vão ser sinistros. Então vamos só matar a interceptação né velho. Já viria se matar para mim. Não conseguiram aguentar a espera de eu chegar lá e atacar a cidade. Tecnologia pesquisada. Juras aos deuses do escuro. As juras finais são feitas por aspirantes que há muito tempo... Que há muito tempo deram suas almas em troca do poder definitivo. Aumentou a reposição e o crescimento em acampamento. A Secretária eu já li também algumas vezes. Vou fazer só mais esse turn aqui gente. A gente encerra por hoje. Que o vídeo já está ficando deveras grande. É... Ué, não era dois de crescimento aqui? Ué, achei que já ia ser. Então vou esperar e ficar pegando o crescimento. Que pena hein orcs. Vocês abandonaram um exército muito alto velho. Então deixa eu construindo aqui umas torres. Embora nem precise. Só para... Fazer o cerco de bola para a próxima parte. É... Para ela que pode colocar aqui. Eu nem li né. Para os nortistas não há honra maior do que lutar e morrer sob o olhar dos deuses. Tá. Sigval, a gente constrói deus se não alcança o cara que está em marcha lá atrás né. Ficaria surpreso se alcançasse. Então aqui em neblinar eu vou tirar esse negócio aqui para a gente botar a guarnição. Porque... Tá demais esses elfos. Seguimos nosso caminho. Pode ser que ele ataque a cidade ali de cima também porque não terminou de construir a guarnição. Cotique foi destruída. Armadura do apostador. Ranaldi, o deus dos ladrões. Capacidade dos jogadores. Abençoa essa armadura e daqueles dispostos a se arriscarem. Tá. Então aqui está com seis de guarnição ainda. Então eles provavelmente vão querer atacar aqui. De boa recupero. De boa. Não vai atrapalhar não. Pode deixar os canhóis aqui. É justamente para acertar o meio da cidade ali. Aí. Deixa os salteadores aqui. Vocês estão tudo com montaria então assim não vão conseguir fazer nada nessa batalha. Mas talvez nem precise. vocês ficam aqui. Os salteadores restantes. Esperem aqui atrás. Começa. Pause. Vocês três vêm para cá. Vocês podem mirar aqui nos arqueiros deles. Pode mirar os grandão lá dentro. Os canhões dos infernos vão dar um up aí na força desse exército. Vamos para o outro lado lá. Vai colocar uns salteadores também. Acho que não compensa gastar nos arqueiros. Vai deixa vai. Será que eu sou um bom artilheiro de canhão dos infernos? Vamos ver. Ah não consegui virar para a esquerda. Estou triste. Não consegui virar para a esquerda. welling'res. Pode trazer ela aqui também. Os objetos podem vir aqui no meio também, junto com o Medi-Meteromado escondido aqui, eles vão dar bastante dano no portão lá. Os rapazes de lança aqui, nenhum problema pra gente. Pode subir mais gente aqui. O canhão pode mirar aqui agora, o outro pode mirar ali atrás, uns grandão. Tô recebendo algum debuff aqui, mas é bomba de fumaça, dos ladrões tinhosos. Eles vão servir ao deus Lanesh, orques. Mas não tem muita opção né? Quebrou? Não, tá quase. Vamos subir aqui com umas fantasmas pra brigar com a gente. Eles colocaram em fantasmas mais fracos pra defender o portão. Aí dá até pena. Tadinho dos filhotinhos de Goblin. Sobe aí mais fantasmas. Vocês são meu grupo 2. Pega esse chefão Goblin aqui, parasita espiritual ali no Goblin deles, morreu. Vou esperar eles colidirem aqui o meu exército aqui. Pode jogar a magia aqui da Zabuzamomonti, demônio do gás oculto. Eu não entendi nada dessa magia, mas achei muito legal. Atira aqui. Dá um tiro aqui. E aí canhão? Ah, eu fiquei no chão mano. Ué, cadê o cara que eu mandei atacar esse chefão aqui? Vamos ver só os teadores botaram a galera pra correr aqui. Tá tirando os arqueiros deles aqui então. Agora sim. Agora sim. Agora desistiram. Esse cara tá muito forte esse herói velho. Ok, vamos ocupar esse aqui porque depois eu vou ter que devolver pra eles né. Então ocupa. Vamos construir aqui no momento um negócio aqui pra dar renda e guarnição, só pra segurar a parada. Fogo canhão dos infernos seria bom de melhorar. Só que não reduz o tempo de recarga então não é tão interessante pra mim. Ahn, assaltadores montados, cães de guerra, mantícora, feroz. E aí eu vou pegar a carruagem primeiro. Tá, sigo volde eu já te mexer nesse turno né. Então é só passar o turno. Opa, esse me de level, peraí. O Johan. Não, é o Johan, sai fora. Coloca corpo a corpo a corpo. E passa o turno pela ultima vez nesta parte. Detalhe que o nosso tesouro está ali com 56 mil né. Ai ai senhores, só sei que não vejo a hora do meu Warhammer 3. Não aguento mais ver esta montanha aqui achando que ela é o limite do mundo. Quando tem tantas coisas ao lado direito dela. Estou muito curioso também pra saber o que eles vão fazer no terceiro jogo. Pra caso você comece numa facção no extremo leste por exemplo. E queira ir pro extremo oeste do mapa. Vocês vão considerar que o mundo de Warhammer é redondo e... Sei lá. Ah, pode pegar meu querido. Eu vou voltar pra pegar de volta. Vocês vão considerar que o mundo de Warhammer é redondo e... Deixar você dar uma volta no mapa sem ter que passar de uma ponta a outra né. Vamos ver. Estou bem curioso nesses aspectos. E também se eles vão remover mais um monte de cidade né. Que é a parte ruim da campanha em conjunto. Praticamente todas as cidades aqui do velho mundo eles não removeram. Mas as do novo mundo eles removeram tanta coisa. É bizarro. É bizarro. E aí eles removeram umas cidades quando lançou o Impérios Mortais. Aí recentemente nessa última DLC que teve eles adicionaram mais cidades. Porque tem umas facções que estavam desbalanceadas. Aí tipo... Que? Decidam. É que temros de colocados. E aí... E aí... Eu sei lá. Um passo agora aí. Os hospedeiros do caos praticamente já recuperaram tudo o que eles perderam de exército, é bom. Leif está com exército, tem inteiramente de salteadores ali, montados. Rebeliões do caos são muito bem vindas, só deixa eu fazer uma coisa antes que eu esqueça da próxima parte, Midland foi destruída, isso é bom, que é declarada guerra, cadê, 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 em Rochland, e também em Maremburgo, a gente tem que estar em guerra com todo o império, para os meus vassalos poder se espalhar para qualquer lugar, ok, então, bom gente, eu vou encerrar essa parte por aqui, se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito, para a gente chegar em mil inscritos esse ano, então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Sigvald, e tchau!